Música Música A figura É a figura É a figura do outro Carnaval 2017 E o que você está vendo? Tudo bem, tudo bem. Quer que você tenha um carnaval? Não, não, não. Come, não. Não, não. Vamos ver o carnaval. Vamos ver o carnaval. Vamos ver o carnaval. Vamos ver o carnaval. Obrigado.